O poeta mais rebelde que você poderia conhecer. Hoje a gente vai entender quem foi Arthur Rimbaud, um garoto prodígio que desde muito jovem se destacou nos estudos, demonstrou um talento incomum com as palavras e chegou a ganhar vários prêmios em disciplinas como latim e francês quando ainda era adolescente. Mas, como nem tudo são flores e como costuma acontecer com mentes tão brilhantes, Rimbaud, no auge da sua fervorosa juventude, se sentiu sufocado pelas normas provincianas e pela educação tão rígida da sua mãe. E foi por meio da poesia que o Rimbaud expressou a sua vontade de romper com essas convenções e o seu desejo insaciável de viver a verdadeira liberdade. Quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? O Rimbaud fez isso e mudou a literatura para sempre. E a partir de agora você vai descobrir mais detalhes dessa vida meteórica do nosso jovem poeta genial. Antes da gente seguir, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aproveita que você está aqui e já coloca na lista para assistir o vídeo que foi publicado na semana passada sobre as obras completas do Rimbaud, que é a nossa edição do mês do Clube de Literatura Clássica. Já deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Bom, vamos conhecer um pouco então sobre a história desse jovem poeta. Rimbaud nasceu em 1854 em uma pequena cidade chamada Charleville, no interior da França. Eu acredito que o fato dele estar inserido em um contexto social, cultural e familiar que a educação era incentivada, fez com que o Rimbaud, desde pequeno, tivesse contato com várias obras literárias, tipo o Vitor Hugo. Então, só para vocês terem uma ideia, quando ele tinha apenas 13 anos, ele já começa a escrever os seus primeiros poemas. E aí é legal porque a gente já percebe um tom satírico, sabe? Ele começa ali a mostrar um pouco das suas garrinhas e da sua rebeldia. E nessa época, como eu disse antes, ele já ganhou vários prêmios em disciplinas da escola, como prêmios em língua inglesa, no latim, em grego. E isso foi algo que me chamou a atenção. Porque, pelo que eu vi em algumas biografias, isso acontecia tanto porque o Rimbaud tinha um talento fora de série, como também pelo fato dele ter uma dedicação igualmente excepcional. A mãe do Rimbaud era bem controladora, naquele estilo generalzona mesmo. Então, ela fazia essa pressão para ele se esforçar nos estudos. E isso, com certeza, contribuiu para ele se destacar. E aí, é o seguinte. Muito do que ele produzia nessa primeira fase, a gente já consegue notar uma tendência revolucionária e rebelde no Rimbaud. A gente consegue ver um exemplo disso quando ele se coloca contra o regime monárquico da época. No caso, contra Napoleão Eugênio, filho do Napoleão III e, então, príncipe imperial francês. Ele escreveu alguns poemas diretamente para esse Napoleão Eugênio. Então, a gente já consegue perceber que ele era meio petulante, né? Ousado. Aqui também, a gente já nota uma certa tendência do Rimbaud ao ateísmo ou anticatolicismo, esclarecendo que a mãe dele era católica. Então, nós percebemos essa tendência aí dele em se colocar contra as convenções. Uma segunda fase começa em 1870, ou seja, quando o Rimbaud tinha cerca de 15 anos, quando ele conhece um professor que vai observar ali que ele tinha um talento, né? Vai apresentar conceitos importantes para ele, vai emprestar livros e vai fornecer informações que ele não teria acesso. Então, nesse período, o Rimbaud continuou escrevendo, nesse estilo aí que a gente vai conhecer, misturando tradição e domínio de técnica com muita inovação, né? E rebeldia. E isso é algo interessante para vocês marcarem do Rimbaud. Mesmo nos versos compostos com uma métrica perfeita, a rebeldia temática do Rimbaud se faz presente. Ah, uma coisa que é importante falar. Eu estou separando em fases, essa primeira fase da juventude, essa segunda fase, porque é assim que tem aqui nessa edição, tá? Então, quando você for ler nessa edição, você vai notar que existe a junção das obras literárias do Rimbaud, poesia e prosa, e as obras epistolares, compostas por cartas, tanto em francês como em latim. Isso tudo está ali dividido por anos, né? Então, é legal que você saiba aí dessas fases, o que estava acontecendo na vida do Rimbaud, quando ele escreve esses poemas. Então, quando o Rimbaud tinha 16 anos, ele vai fugir pela primeira vez para Paris, lembrando que ele morava em uma cidade no interior da França. E lembrando também que, nesse período, a França estava em guerra contra a Prússia, em 1870. Então, o Rimbaud, quando ele foge, ele pega um caminho tortuoso para chegar em Paris. E quando ele finalmente chega, ele é abordado por alguns guardas, por estar viajando além das áreas permitidas, afinal, o país estava em guerra. E aí, ele fica preso, e por conta disso, depois ele volta para a cidade dele, no interior, em Charneville. Então, a gente já percebe que não dá certo. Passa alguns dias, ele foge de novo, e daí, dessa vez, ele vai para Bruxelas. E aí, ele fica ali vagando, pedindo roupa emprestada, tentando encontrar alguns conhecidos, mas, de novo, não dá certo. A mãe dele vai atrás, alguém dedura ele, e aí, por conta disso, ele precisa, a contra gosto, voltar para casa. Lembrando aí que, nesse período, o Rimbaud, ele continua escrevendo. E, com isso, ele vai adquirindo uma certa maturidade na sua escrita. É uma escrita que vai ficando cada vez mais criativa. E ele também vai tentando publicar os seus poemas, mas ele não consegue, sempre sem sucesso. As pessoas não aceitam, não veem muito valor ali nele. Então, a gente chega, agora, ao ano de 1871, que foi um ano marcante na vida do Rimbaud. Por quê? Porque, pela terceira vez, o Rimbaud, ele tenta ali fugir de casa, em direção a Paris. Também não dá certo, ele acaba voltando. E aqui, nesse momento, está acontecendo algo chamado Comuna de Paris, que foi um governo socialista e revolucionário, que controlou a França ali, depois da derrota do país, na Guerra Franco-Prussiana. E o Rimbaud teria participado do movimento por alguns dias. Nesse período, a gente pode lembrar dos poemas Canto de Guerra Parisiense e a Orgia Parisiense, que tem aqui na edição esses poemas. E fica bem claro quem o Rimbaud estava apoiando aí nessa história. Ele não faz nenhuma questão de esconder. E, a partir de agora, a vida do nosso jovem vai dar uma guinada. Porque, ainda nesse ano, em 1871, o Rimbaud começa a mandar os poemas dele para um outro poeta chamado Paul Verlaine, que era um poeta mais conhecido ali na época. Fazia parte da panelinha de Paris. Inclusive, o Verlaine é considerado um dos maiores poetas do simbolismo francês. E o Verlaine, quando ele recebe esse primeiro contato do Rimbaud, imediatamente ele se empolga com os poemas dele. Dá um jeito ali de juntar dinheiro entre os amigos para trazer o jovem Rimbaud a Paris. Ele chega até a oferecer a sua própria casa para o Rimbaud ficar. Então, essa é a virada. Finalmente, depois de tantas tentativas de fuga, o Rimbaud faria parte da panelinha parisiense e passaria, então, a conviver com os grandes poetas de Paris com a ajuda do Verlaine. Aqui, ele tinha escrito um poema chamado O Barco Bêbado, que foi tipo um cartão de visitas para ele apresentar ali para o círculo parisiense. Eu vou ler para vocês um trecho para vocês sentirem um pouco de como é a poesia do Rimbaud. E como eu descendesse os rios impassíveis, eu parei de sentir a mão dos sirgadores. Peles vermelhas, com seus gritos mais horríveis, pregaram todos nus sobre estacas de cores. Eu nem sequer pensei nos meus equipamentos. Fosse trigo flamengo ou algodão inglês. Adeus, meu sirgador. Adeus, gritos. Tormentos. O rio me deixou descer ali de vez, no marulho feroz das ondas e marés. Eu, antes mais boçal que a cuca das crianças, então corria. E nem penínsulas sem pés pegaram quiprocós com tais intemperanças. A borrasca benzeu-me as auroras marítimas, mais leve que uma rolha. Ali dancei rondós nas ondas desse eterno embalador das vítimas. Dez noites junto ao olho idiota dos faróis. Mais doce que maçã azeda pra criançada. A água verde invadiu o meu casco de pinhos e me lavou, largando arpeu e leme em cada mácula vomitada pelo azul dos vinhos. Foi aí que eu tomei meu banho no poema do mar. Uma infusão astral e latecente, devorando o azul verde, onde um lívido edema de afogado pensante afunda eventualmente. Perceba aqui que a voz narrativa do poema é o próprio barco. É como se o barco fosse um personagem, apresentando a sua trajetória completa, desde o ato de soltar ali as amarras até o final do percurso. E aí ele vai equiparando as coisas, as pessoas, descrevendo as suas relações com diferentes águas, né? Ele vai falar do rio, do mar, do mangue, e vai contando um pouco dessa trajetória de existência do barco. Eu achei bem legal. Lembram que eu falei que o Verlaine, o poeta que ajudou o Rambaud a fazer parte da panelinha, ofereceu a sua casa? Então, fofocas literárias. Realmente, o Rambaud ficou bem próximo dele e os dois viraram amantes. Esclarecendo aqui que o Verlaine, ele era casado e ele tinha uma esposa e um filho. O relacionamento dele com o Rambaud realmente aconteceu e, assim, era bem caótico. Ambos tinham problemas com álcool e drogas. Inclusive, tem um filme chamado Eclipse de uma Paixão, de 1995, com Leonardo DiCaprio, que retrata aí super bem esse envolvimento intenso dos dois. Se vocês quiserem saber mais sobre o relacionamento, eu recomendo que vocês assistam. Só fazendo um adendo aqui sobre a produção literária do Rambaud nessa época. Foi ao longo do relacionamento dele com o Verlaine, apesar de muito tumultuoso, que o Rambaud escreveu os seus trabalhos mais influentes. Por exemplo, Uma Estação do Inferno, que eu falei no vídeo anterior. Toda aquela questão do poeta ser evidente, da questão da sinestesia e tudo mais. Então, isso vai aparecer nesse momento. E aí, então, depois de algumas idas e vindas desse relacionamento conturbado dos dois, eles vão marcar um encontro em Bruxelas. Mas não foi nada bom esse encontro, eles brigaram muito. E o Verlaine, que tinha comprado um revólver, ele tem um ataque de fúria, misturado ali com muita bebida, e ele vai disparar dois tiros no Rambaud. E vai ferir ele no pulso. Então, é uma coisa bem polêmica mesmo. Dizem que o Rambaud não acusou diretamente o Verlaine, ou que ele retirou as queixas depois. Mas, mesmo assim, o Verlaine é preso e condenado. Na nossa edição, nós temos até mesmo documentos, como os documentos do tribunal, a denúncia que o Rambaud fez contra o Verlaine, quando o Verlaine disparou tiros contra ele, num episódio terrível. Nós temos o documento da retirada de queixa, em que você tem ali todo o relato do próprio Rambaud para a polícia, fazendo o seu B.O. contra o Verlaine. E depois você tem as cartas dele esbaforido, todo afoito, embressado, querendo que a família mande dinheiro, querendo que a família mande instrumentos mirabolantes, para ele efetuar medições geográficas, porque ele queria escrever tratados de geografia sobre a Etiópia, sobre as regiões em que ele vivia. Então você vê toda essa personagem ali retratada dessas cartas até o final da vida dela, desde que ela começou a escrever até o fim de sua vida. E esse é o grande desfecho de um dos relacionamentos mais tóxicos da literatura. Me conta aqui nos comentários o que você achou disso tudo. Depois disso, infelizmente, a vida do nosso poeta foi pura frustração. Ele vai abandonar a poesia, afinal de contas ele ficou super desiludido com a carreira de escritor, que nunca decolou, ele tentou publicar, não conseguiu. E também ficou traumatizado com essa relação abusiva que ele teve com o Verlaine. Então ele realmente abandona a escrita quando ele tem cerca de 20, 21 anos de idade. Aí ele vai virar mercador, depois ele vira até traficante de armas na África. E aqui, dessa época, para você saber mais, eu indico que vocês leiam as cartas desse período, que também tem aqui nas obras completas. Então é ele trocando cartas com a mãe, com a irmã, por vezes ele está satirizando alguma situação, outras vezes ele parece assim que tem um pouco de esperança. E tem outras cartas bem tristes assim, as cartas finais, especialmente antes dele morrer. O Rambo, ele teve vários problemas de saúde, assim, no final da vida dele. Ele teve carcinoma no joelho, então a perna dele foi amputada, a saúde só piorou, e ele vai morrer com apenas 37 anos. E para piorar tudo, ele ainda teve os seus poemas publicados sem autorização, sabe por quem? Pelo Verlaine, que ganhou muito dinheiro ainda com os textos do Rambo. Que coisa, né? Eu até me lembrei aqui da história do Edgar Allan Poe, que teve os seus contos publicados postumamente por um arquirrival dele. Vocês lembram disso? Eu falei sobre isso aqui num vídeo específico, então se você não lembra, eu sugiro que você vá lá assistir. Mas é engraçado, né? Porque essas histórias aí, literárias, parece que só mudam o endereço. Para finalizar, apesar então de ter sido uma vida breve, do Rambo ter abandonado a escrita muito pela frustração que ele deve ter sentido, o fato é que foi um autor muito importante, uma voz influente que representa a juventude eterna. E eu estou dizendo isso porque apesar de todo esse tempo que passou, muita gente se identifica com o Rambo. Ele influenciou para além das fronteiras literárias, ele marcou profundamente o movimento surrealista, o simbolismo, a cultura pop, ele virou referência para músicos do rock, punk rock especialmente. Então, se você está buscando entender o mundo de uma forma diferente, sentir aquele fervor aí da juventude numa escrita que vai combinar tradição com inovação, não deixe de ler os poemas do Rambo. E faça isso na edição do Clube de Literatura Clássica. Não se esquece de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa conhecer a história e a obra desse jovem gênio. Boa leitura e até a próxima! Boa leitura Boa leitura Boa! Boa leitura Boa leitura Legenda Adriana Zanotto